Eu trouxe aqui um jogo muito legal pra vocês, na verdade é um jogo que é uma cópia, sendo bem sincera, esse jogo se chama Craftsman, e eu vi ele, é um celular de celular, é um jogo de celular, que é uma cópia fiel do Minecraft. Na verdade eu não sei, começou aqui com essas opções, tem as skins, eu vou jogar uma skin de Dia das Bruxas, eu acho, nossa tem vários, tá, aí tem opções, que é o nome, o nome eu vou colocar, não consigo escrever, será? Ah, estésinha, concluído, dificuldade eu vou colocar mais fácil, né, porque eu tenho um pouquinho de medo, tá, aqui é o brilho, eu vou deixar mais claro, os gráficos, eu tenho medo de mexer em qualquer coisa que dá problema, sabe, sensibilidade, tá, voltar. Agora eu vou jogar esse jogo, que é a cópia, cópia, pessoal, lá do Minecraft, jogar. Ai, novo, meu mundo, ah, é bem parecido aqui com o Minecraft, se você olhar, é mais ou menos a mesma coisa, colocar no criativo, no sobrevivência. Criar mundo, construir terreno e pronto. Gente, ah, não, não pode ser, olha isso daqui, é igualzinho, é muito parecido, quem falar que não é igual, tá mentindo. Até gostei, achei bonitinho, ó, vamos pulando. Eu sei pular, sei pular. Olha, tem vaquinha, ah, não acredito, gente, olha. Tá, eu só não sei como que... Calma aí, como que eu faço pra derrotar, tipo, uma vaquinha pra comer ela? Calma aí. Ah, entendi agora. Tá, vou começar aqui. Gente, eu tô em choque que tem um jogo igual ao Minecraft, sério. Olha isso, é muito parecido. Vamos pegar madeira. Vai, pega madeira 1. Pega madeira 2. Será que funciona, tipo, do mesmo jeito? Dá pra fazer craft table? Será, pessoal, que dá pra fazer tudo igual ao Minecraft? Não tô acreditando. E até, é muito parecido, até a montagem das árvores. Ó, peguei, tá, a madeira tá aqui. Vamos abrir o inventário. Nossa, gente. Ah, eu já venho com uma craft table pronta. Vou fazer graveta agora. Tá. Vou fazer mais uma tábua. Deixa eu ver. Eu tenho graveto. Nossa, mas eu fiz bastante graveto e não tenho... Opa. Tem 16 gravetos. Tá. Eu precisava... Tentar achar uma vila aqui também. Eu tô muito em choque com esse jogo, porque eu tô achando ele muito parecido, pessoal. E é uma versão gratuita, tá, tipo, tá no celular pra todo mundo baixar. Eu vou... Nossa, é muito legal. Olha isso. Deixa eu ver. Só que aqui eu não... Eu já fiz uma mesa de trabalho. Por que eu tô com outra mesa? O que que é isso aqui? Tocha, alavanca... Pra eu fazer... Pra eu fazer... Deixa eu ver. Tá. Eu tenho baú. Eu queria fazer... Gente, eu não sei como faz aqui. Vou ter que andar. Tem uma ovelha ali. Eu vou poder fazer... Olha, tem... Olha a tunica falsa, gente. Ela não é branca. Ela é meio rosadinha. Cadê? Eu quero pegar a ovelha, porque eu quero pegar a lã. Eu vou derrotar você. Quero nem saber. Não foge, não. Não foge, não. Foge, não. Derrotei, derrotei. Consegui a... A lã. Tá. De nada adianta, né? Consegui a lã. Eu queria fazer uma cama. Tá. Teve carne? Eu peguei carne? Eu não tinha carne. Só tinha lã. Que ovelha falsa é essa daqui que não tem lã? Quer dizer que não tem carne. E pra nadar? Funciona normalmente? Ih, eu acabei afundando aqui. Olha, perdi quase minha vida inteira, gente. Vocês viram isso? Meu... Eu tô em choque, assim. Deixa eu ver que isso aqui é muito parecido. Graveto. Olha isso, gente. Vocês estão... Vocês têm noção o quanto é legal esse jogo? Sério. Eu não consigo nem... Eu vou fazer mais graveto. Fazer um graveto. Acabou. Não tem mais nada pra fazer. Tá. Aqui eu acho que é tipo uma... Será que tem monstros também? Vamos começar a quebrar aqui, né? Eu tô sem... Eu não consigo fazer uma picareta. Não sei como que funciona. Se funciona igual o Minecraft normal. Mas pelo jeito... Ah, era aí. Era aí aqui. Vamos pular aqui. Tá. Ué, não tem nada. Nadinha de nada. Entrei à toa, gente. Tem que quebrar isso aqui pra poder pular. Tá. Tem que quebrar aqui também pra poder pular. Vai. Quebra mais um. E pula. Então vamos. Ixi. Calma aí. Vou ter que quebrar mais. Não. Agora... Acho que agora deu. Tá. Ah! Deu e eu caí de novo. É uma inteligência. É inteligente no Mine e no Craftman. Tá. Foi. Agora é só ir andando. Gente, mas vocês não acham... Eu achei isso aqui super igual. Isso aqui é um cacto? Não, não é. Porque senão eu ia estar me machucando. O que vocês acharam desse jogo? Comenta aí embaixo. Vocês acharam que é muito parecido com o Mine? Se você gostou que eu trouxe essa cópia. Deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra saber quando sai vídeo. Porque eu tô impressionada, pessoal. Eu fiquei apaixonada. Olha, isso aqui é muito parecido. Eu esqueci que tinha mais um jogo que eu queria jogar aqui com vocês. Que também é uma cópia do Minecraft. Esse aqui se chama Kawaii World. Ele é um mundo mais rosa, mais rosado. Então vamos criar um novo mundo. Meu novo mundo. Eu vou no criativo pra me dar uma olhada como que funciona. Ele tá gerando mundo, construindo terreno. Vamos ver como que funciona. Ah, mentira. Sério. As árvores são rosas, pessoal. Olha isso aqui. Gente, eu amei. Eu já adorei. Já é um jogo predileto pra mim. Assim, é muito parecido com o Mine. O Mine, obviamente, não é o Mine. Gente. Um, dois. Olha isso aqui. Dá pra... Nossa, é bem complicado pra montar, né? Eu prefiro mais o... Nessa questão, eu prefiro mais o Mine. Escada. Vamos ver como que fica. Olha isso, gente. É tudo rosa. Como que pode? O que é isso aqui? Buda de Carvalho. Até a muda da árvore é rosa. Não, gente. Isso não é possível. A tocha também é rosa. O fogo sai rosa. Gente. Olha isso aqui. Armadura. Não tem... Ai, eu sou uma... Ai, que... Que fofura. Olha isso aqui, gente. Tem de tudo. É igual o Mine mesmo. Tem comidinha, tem melancia. Só que é um estilo mais fofo. Olha os baldes. Olha os baldes de lava. Eu vou jogar pra ver como que funciona. Calma aí. Ó, vou jogar ali. Olha ali. Só que ela espalha também. Ah, espalha. Deixa eu ver se eu pego. Ah, eu pego fogo. Boba eu achando que eu não pego. Olha os minérios. Ah, não. Eu não tô acreditando. Nossa, deixa eu tirar essa lava daqui, né? Senão daqui a pouco eu vou fazer coisa errada. Gente, tem morango. Ah, eu não acredito, gente. Olha isso aqui. Tem minério de morango. Vocês têm noção que é tudo rosa, gente? Eu tô em choque. Eu vou passar aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui é carvão? Então, nossa. Eu tô assim, abismada, pessoal. Olha o que é isso aqui. Isso aqui é tipo ferro. Gente, ah, eu quebro. Ah, não. Até o sol é rosa, galera. Não. Vamos ver se eu consigo voar no criativo. Gente, olha isso. Será que até os bichinhos são rosas? Não, né? Pelo que eu tô vendo ali, tem uma ovelhinha pretinha. Gente, eu tô assim, muito em choque. Juro pra vocês. Olha isso aqui. Olha eu. Dá oi aí pro pessoal, querida. Gente, eu adorei conhecer essas cópias de Minecraft. Nada se compara com o original, mas eu adorei. Igual eu disse lá no outro... Na outra parte do vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu preciso alcançar 200 mil até... Até quando? Deixa eu pensar. Até o meio de novembro eu dou pra vocês me ajudarem. E até o fim do ano eu preciso tentar chegar a 300 mil. Então se inscreve, compartilha com a sua amiguinha, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua vizinha. E é isso. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho